A destituição de Donald Trump está prestes a dar mais um passo em frente. A Câmara dos Representantes vota esta quarta-feira o envio ao Senado dos dois artigos que fundamentam a ação contra o Presidente dos Estados Unidos. Um passo que a porta-voz da Câmara Baixa tem evitado dar. Nancy Pelosi quer garantir a inclusão de testemunhas no julgamento de Trump no Senado, uma garantia que os senadores, maioritariamente republicanos, não querem dar. O impasse dura há um mês. Pelosi justificou-se dizendo que o povo americano merece a verdade e a Constituição exige um julgamento. O processo de destituição de Trump começa na próxima terça-feira, mas o líder do Partido Republicano no Senado deixou alerta. A chamada de testemunhas é um tiro que pode sair pela culatra. Mitch McConnell acredita que o Senado vai lidar com a questão no momento apropriado, mas adverte que os dois lados vão querer chamar testemunhas durante o processo, o que na prática significa que durante o julgamento não serão apenas os democratas a ser ouvidos. Caso a participação de testemunhas aconteça, os republicanos vão poder intimar o denunciante anónimo que expultou o processo de destituição de Donald Trump. O Presidente dos Estados Unidos é acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso por alegadamente ter pressionado o homólogo ucraniano a obter informações comprometedoras sobre Joe Biden, o principal candidato democrata às presidenciais. Trump nega todas as acusações.